Oh, ariaio, oba, oba, oba Oh, ariaio, oba, oba, oba Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar Pois seu samba está animado O que eu quero é samba Este samba que misto de maracatu É samba do preto belo Samba de preto tú Mais que nada Um samba como esse é tão legal Você não vai querer Que eu já chegue no final Este ano, pelo 10 anos de aniversário da Caimán Cookout Miracles aconteceram O weather é fantástico O chef estão muito felizes Os convidados estão muito felizes Há muita interação com os locais Que contribuem ao cookout É muito tarde, não quero dizer que é um sucesso Mas estamos no nosso caminho Então, eu estou muito feliz que o festival tem crescido E é muito bom para a island E é muito bom para quem vem É um ganho, ganho Tão e tan e young E a lua do chão 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 Mas ainda, eu acho que Eric, o Ritz, o Caimanean Tourist Office, eu acho que eles se tornaram. O evento foi ótimo, eu acho que foram mais eventos do que nunca. A qualidade dos chefes que vem, eu acho que foi incrível. Jornando forças com os chefes locais Caimanean, nós estamos ficando bem amigos. Você sabe, foi um ano incrível. Minha família ama Caimanean. Minha três filhas e minha filha, elas aprendem como escuba-dive aqui, no Caimanean waters. Eles foram escuba-diving muito desde que eram 9 anos, cada um deles. Nós amamos aqui, estamos em água mais do tempo. Minha das fgas no meio, mas olha que falta. Existe same coisa, remember? Vamos lá! Estamos a ficar muitosono, o que puedes acrescentar ao número 1. Daqui de acha�� que fica um código-dive。 Maravilha, é chico que estou aqui, a gente en göz innocent. É apenas para você colocar, bem, a gente domina, só quando interestas e não... O que tem Babylon que Twitter está aqui esse tipo de mama quarters. Maravilha, povo Jornel, você tá meio rússico e saga fãs. Legenda Adriana Zanotto